Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Eu sou José Luiz Proença Modena, primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Virologia. Em nome da diretoria, em nome de toda a Sociedade Brasileira de Virologia, eu queria primeiro agradecer a presença aqui da nossa ilustre convidada, a Marjorie Pontelli. Marjorie, Marjorie, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de poder fazer essa apresentação, de poder escutar você. Eu tive o prazer de acompanhar um pouquinho dos seus primeiros passos como cientista no verão, né? Tenho acompanhado a sua carreira brilhante, promissora agora na UACHU. Queria agradecer demais a sua presença aqui, em nome de toda a Sociedade Brasileira de Virologia. Queria deixar uma boa noite para todos que estão nos assistindo no YouTube. Queria agradecer demais toda a diretoria Júnior, em especial aqui a Lívia e a Sabrina, que estão aqui com a gente, estão orquestrando aqui essa sala. Meninas, vocês sabem o papel essencial que vocês têm tido, né? Esse bebedo nesses últimos tempos. Então, a coisa não estaria funcionando sem vocês. Eu já deixo também, né? Exponho em público aqui o agradecimento para vocês duas e para toda a diretoria Júnior que tem feito um trabalho tão bonito nesse ano, tá bom? Muito obrigado. Então, eu vou fazer uma introduçãozinha aqui formal da Marjorie, e aí eu passo a palavra para você, tá, Marjorie? A Marjorie é uma gauchinha, então, ela é bióloga, estudou na Universidade Federal de Santa Maria, ela concluiu a sua graduação em 2012. Ela fez mestrado em bioquímica e doutorado em ciências em biologia celular e molecular na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, lá na USP, com o professor Eurico Arruda. E, atualmente, ela é pós-voque no laboratório do professor Sean Willan, na UACHU, desenvolvendo um trabalho super bonito, que envolve o engenharamento de vírus, em tentar poder falar e ensinar aqui para a gente durante essa apresentação. De novo, obrigado, viu, Marjorie? É um prazer. E vai ser um prazer poder escutar você. Muito obrigada, Zé, pela introdução. Queria agradecer ao pessoal da SBV pelo convite. Me senti muito honrada de poder ser lembrada e de poder conversar um pouco, trazer um assunto que eu particularmente acho muito legal de discutir, de conversar. Queria agradecer também à Lívia, à Sabrina, por estar organizando as coisas dessa SBV Talks. Achei muito legal essa iniciativa da SBV. Parabéns para toda a comissão que está se envolvendo, né, nesse momento que eu sempre vou falar de virologia. E muito obrigada. Então, acho que vamos começar. Vamos passar aqui. E aí. Então, gente, hoje o que eu trouxe para a gente conversar nessa sessão da SBV Talks é sobre genética reversa, né, como editar e resgatar vírus. É muito importante, assim, a gente começar conversando sobre, diferenciando o que é genética reversa da genética clássica. Deixa eu pegar meu pointer aqui. Ok. Então, qual que é a diferença, né, entre a genética clássica e a genética reversa? Então, a genética clássica, ela envolve estudar uma característica de um organismo através da manipulação natural do genoma desse organismo em questão. No caso da virologia, nós, virologistas, a gente costuma fazer isso até de forma frequente, por exemplo, quando nós temos um estoque de vírus que nós sabemos que ele está, que ele se replica relativamente, assim, mais eficiente, se replica bem, mas poderia ser melhor, né, de uma cultura de célula. E aí, o que a gente faz é fazer passagens seriadas, né, passagens seriadas desse vírus nessa cultura de célula, que a gente tem interesse. E, no final, ter um estoque de vírus que ele se replica de uma forma mais eficiente nessa cultura, por exemplo. E aí, então, no final, o que a gente faz é sequenciar o genótipo, ver o que aconteceu no genótipo, né, o que aconteceu no genoma, qual que foi a alteração, qual que é o genoma predominante nessa população de vírus que agora se tornou mais adaptada, né, ou se replica melhor nesse ambiente. A gente pode botar também a uma pressão seletiva, como, por exemplo, o antiviral, se a gente quiser desenvolver uma cultura adaptada ao vírus a uma certa, a um certo antiviral, e aí a gente começa a cultivar esse vírus com doses crescentes, ou até mesmo se a gente quer encontrar um vírus que ele seja mais resistente à temperatura, a gente faz esse tipo de passagem de seriado. Então, isso é, então, é essa forma que a gente trabalha com a genética clássica. Já na genética reversa, a gente já parte da, do genoma, né, a gente já tem um genoma original, um genótipo inicial, e que a gente vai ter, por exemplo, um gene de interesse, que nós vamos, então, editar ele, né, alterar esse gene, e aí ver qual que vai ser o fenótipo durante, depois dessa alteração. Então, então, a gente parte, né, da sequência do genoma, e modifica, e avalia o fenótipo frente a essa nova, essa mutação que a gente induziu no genoma. Então, esse contraste, né, que seria a, da genética clássica, que seria, quando a gente analisa, do sentido fenótipo para o genoma, a genética reversa, ela vai reverter esse, essa sequência, né, porque a gente vai se basear no genoma, no conhecimento prévio do genoma, e através das modificações do genoma, para obter um fenótipo, e aí, poder inferir uma função, ou um mecanismo regulatório do gene. Então, essa é uma técnica, que permite nós, pesquisadores, elucidar a função do gene, através da análise da variação do fenótipo causada pela modificação da sequência gênica. Então, uma vez que a gente sabe o que é a genética, o que é a genética reversa, a genética reversa, ela tem, essa técnica, ela tem sido utilizada na virologia desde 1976, passando rapidamente sobre os principais eventos da genética reversa na virologia, quando o primeiro, o primeiro sistema de genética reversa, que foi, foi desenvolvido por um vírus de dupla fita de DNA, genoma de dupla fita de DNA, que foi um poliomavírus. Em 1981, quando ocorreu o sequenciamento do genoma do poliovírus, que é o vírus causador da poliomielite, nesse mesmo ano que foi sequenciado, foi desenvolvido o sistema de genética reversa, então foi conseguido, foi resgatado um vírus completamente da sua forma de DNA, e é interessante mostrar, falar que desses dois grupos que foram utilizados, os pioneiros, os genomas de DNA e RNA polaridade positiva, são genomas que eles, por si só, já são infecciosos, então eles já possuem a informação necessária para continuar o processo replicativo. Foi em 1989, quando foi desenvolvido o primeiro sistema de genética reversa pelo vírus da gripe, o vírus influenza, que é um vírus de RNA polaridade negativa, genoma segmentado, e em 1994 foi, quando foi sequenciado o genoma do vírus da raiva, no caso da linhagem vacinal B19, e foi desenvolvido o sistema de genética reversa para esse rabovírus. desde então, desde essa, durante todo esse período, desde 1994, desde 1976, no caso, foram desenvolvidos sistemas, o sistema de genética reversa foi aprimorado e foi sendo aplicado para diversos vírus. Hoje em dia, só trazendo uma lista de patógenos que são vírus de extrema importância de saúde, de uma saúde pública, já existem diversos sistemas de genética reversa desenvolvidos, como, por exemplo, o vírus da dengue, o vírus chikungunya, zika, outro que foi muito importante também no desenvolvimento da genética reversa foi o vírus da febre amarela, essa linhagem do C7 que é envolvida com a vacina que até hoje a gente usa, e também mostrar que, assim, existem sistemas de genética reversa para vírus pandêmicos, como o MERS, o SARS, o SARS-1, o SARS pandêmico de 2019, e vírus emergentes como o IPA, o premium global hemorrhage fever virus também, e vírus que são extremamente patogênicos como o Ebola e Marburg. Então, dessas, uma vez que, qual que é o objetivo, qual que é o, qual que é o, o principal objetivo, qual que é as aplicações que a gente pode ter da genética reversa? A gente pode pensar em alguns que, como, por exemplo, estudar a biologia do vírus, ter o sistema de genética reversa desenvolvido para um vírus, nos permite estudar processos como entrada, replicação, montagem, saída, patogênese, fatores também do hospedeiro que interagem com as proteínas virais, além do que também é possível usar a genética reversa para desenvolvimento de vacinas. Então, quando a gente desenvolve, quando se desenvolve um vírus que ele é capaz de imunidade frente a algum patógeno, então, que é uma das principais objetivas e também desenvolvimento de terapias, então, usar esses vírus desenvolvidos, esses vírus recombinados, desenvolvidos por genética reversa para identificar e otimizar tratamentos como, por exemplo, os anticorpos monoclonais. Então, a partir de agora, eu quero trazer mais enfoque ao grupo de vírus que são os vírus de genoma de RNA. E os vírus de genoma, para a gente entender um pouco mais sobre a genética reversa de vírus de RNA, é importante começar pelo processo replicativo desses vírus. os vírus e genoma de RNA, uma vez que eles interagem com os seus receptores e são internalizados, o genoma é liberado e, a partir daqui, a gente tem duas grandes diferenças entre os vírus de RNA polaridade positiva e polaridade negativa. Os vírus de polaridade negativa positiva, eles, o genoma deles já possui informação necessária, já tem a informação para ser reconhecido pelos fibossomos do hospedor. Então, esse genoma, ele já pode ser traduzido e começar a produção das proteínas virais. No entanto, os vírus de polaridade negativa, o genoma, ele, não está no sentido inverso, no reverso, o que precisa ocorrer para esse RNA ser reconhecido e poder ser transcrito, traduzido, é que ele precisa ser transcrito na sua polaridade positiva e quem faz isso é RNA polimerase dependente de RNA. Esses vírus de RNA polaridade negativa, eles carregam dentro da sua partícula viral cópias da RNA polimerase viral e essa RNA polimerase, ela é uma RNA polimerase que ela é, que ela é uma RNA polimerase especial que ela usa o RNA viral como template, como molde para fazer a cópia positiva, então é uma RNA polimerase independente de RNA. E aí, uma vez que a RNA polimerase viral transcreve para o sentido positivo, que aí a fita de RNA vai ser traduzida pelos ribossomos das células PD e aí vai começar a produção das proteínas virais e do processo de montagem e egresso da partícula viral. Então, qual que é o intuito de mostrar o processo replicativo? O processo replicativo nos mostra que existem alguns quantos chaves que nós precisamos levar em consideração no momento que a gente pensa no desenvolver um processo de genética reversa. Quais que são as ferramentas para desenvolver genética reversa? Quais são as principais peças desse sistema? Será que só transfectar o genoma já seria o suficiente? Então, a primeira peça que a gente pode pensar no que é necessário e é importante para a genética reversa é a informação gênica, que é a sequência do genoma. Então, a genética reversa basicamente é fundamental que você tenha o conhecimento do genoma do vírus e existem, você pode fazer isso no seu laboratório ou existem repositórios de sequências como anicibiagens e diversas plataformas que tem essas, disponibilizam essas sequências dentro do genoma. Então, a gente precisa pensar que o genoma, os genes, eles são os blocos da construção do sistema da genética reversa. Então, portanto, a sequência dos nucleotídeos ela que vai, ela serve como um mapa para indicar onde, o que a gente precisa modificar, o que a gente precisa, e é isso que vai nos guiar no processo genético reversa. O segundo elemento que nós, que seria, que é importante pensar, são os motores, são os elementos circulatórios, né, como, por exemplo, os promotores e os exterminadores e hipocentes. Aqui, eu trouxe como exemplo, o sistema de genética reversa do vírus da estomatite vesicóide, ou VSV, e esse sistema de genética reversa, ele está desenvolvido em 1995 e a gente usa ele até hoje. Então, no sistema de genética reversa do VSV, nós temos que, nós temos o antigenoma, é o CDNA, no caso, o vírus, ele é polaridade negativa, mas aqui o que a gente tem é o antigenoma, né, a polaridade positiva do genoma do VSV, e para promover a transcrição inicial do, para promover a transcrição do antigenoma, o que a gente usa é o promotor do bacteriófilo T7. então, esse promotor, ele vai recrutar a RNA polimerase do bacteriófilo T7, que vai fazer uma cópia idêntica do antigenoma, e aqui nas regiões terminadoras, nós temos o terminador da RNA polimerase T7, que vai terminar o processo de transcrição da RNA polimerase T7, e aqui uma ribozima, que é da hepatite delta, e essa ribozima, ela é muito importante nesse caso aqui, porque ela é um RNA autocatalítico, que no momento que ele é transcrito, ele vai formar essa estrutura terciária, secundária aqui, e vai ocorrer esse processo aqui de clivagem, né, da sequência, e tudo que vier downstream nessa região de clivagem, vai ser retirado do antigenoma. Dessa forma, a gente tem que o antigenoma, ele vai ter a sequência exata do que é o genoma do vírus, né, e é sempre muito importante lembrar que nessas regiões que planqueiam a região codificante, né, que são nessa DNA até L região codificante, nós temos as regiões não traduzidas, região e trailer, essas duas regiões, elas são regiões regulatórias do genoma, e que elas são de extrema importância no processo de reconhecimento, de serem reconhecidas pela RNA prolimerase viral, e também pela proteína de núcleo capsídeo viral. então se essas regiões são modificadas, se a gente, se não, se há inserção de sequências desnecessárias, né, sequências que não são pertencidas ao genoma viral aqui, é possível que não ocorra transcrição e replicação do genoma, ele não ser mais reconhecido pelas proteínas virais. E o outro elemento que é importante são os elementos auxiliares, que no caso do VSB são as proteínas virais. Então, o genoma por si só, ele é inerte, então o que a gente precisa fazer é fornecer não só o antigenoma, não só a sequência do que é o antigenoma, mas também a gente precisa fornecer plasmídeos em sequências que vão induzir, que vão expressar as proteínas estruturais do vírus, no caso aqui a fosfoproteína, que é um cofator da RNA polimerase viral, que é a L, e a proteína de nucleotapsídio, que é a proteína que vai encapsidar o RNA viral e vai impedir que ele seja, que ele fique, seja reconhecido na célula. E além disso, o que a gente, no sistema de genética reverso aqui, VSV, o que a gente usa também, é infectar as células previamente com o vírus da vacina pontificado, que é esse que é F7, e ele vai entregar a RNA polimerase da T7, que vai reconhecer esse promotor, e as enzimas que vão fazer o cafeamento do mRNA. Então, munidos dessas informações que a gente tem agora, agora que vocês sabem em como ocorre o processo de genética, como a gente desenvolve a genética reversa para os vírus, eu vou trazer algumas das aplicações, que a gente, alguns exemplos de como a gente aplica essa técnica de genética reversa. um dos principais exemplos que eu quero trazer hoje, nós estamos interessados em estudar esse vírus, que é o vírus Oropote, porque esse vírus, ele ocorre, é bom, vamos começar, esse vírus é um vírus, é um binavírus da família Peribunivirid, ele é transmitido pela mosca Cucodes paraens, também conhecido como Maruim, ele causa uma doença cobreu aguda, ele é mais comum na região amazônica, onde já foram descritos cerca de meio milhão de casos, é um vírus pleomórfico, mas, predominantemente, a forma dele é espérica, e o genoma desse vírus, ele é segmentado de fita simples e RNA polaridade negativa. Então, por que é importante estudar esse vírus? Ele, esse arbovírus, uma vez que ele é transmitido por artrófilos, esse arbovírus, ele pode se disseminar, ele tem a capacidade de se disseminar por, é, pela, por outras regiões que não as regiões indênicas, e a gente já começa realmente a encontrar casos de, de Oropoche fora da região indênica. então, esse, então, como eu comentei antes, esse vírus, ele é, ele é, predominantemente esférico, as, ele tem, a partícula viral, ela é composta de quatro proteínas estruturais, GN, GC, que são as, as duas proteínas que decoram o implope viral, dentro da partícula, a gente encontra os três segmentos de, de RNA, eh, envoltos, do genoma, envoltos por, pela proteína N, que é a proteína de neutrocapsídeo, e a RNA polimerase, as próprias de RNA polimerase, eh, polimerase viral. Cada um desses segmentos codifica, eh, diferentes proteínas, como, por exemplo, a, o segmento L, ele codifica, a, a RNA polimerase, o segmento M, ele codifica, essa, a poliproteína, que ela é, é processada, por, da célula do espelheiro, gerando, as GN, GC, e essa proteína não estrutural, chamada, N, C, cuja função é desconhecida, e, o segmento S, que vai, eh, que codifica a proteína de neutrocapsídeo, que é aquela que vai encapsular o genoma viral, e, em uma ORF alternativa, e produz essa outra proteína não estrutural, chamada NSS, que também tem uma função desconhecida. Então, tendo, eh, tendo em vista, né, esse potencial desse vírus, o que a gente gostaria de entender é qual que é a função dessas proteínas não estruturais. Eh, pra isso, a gente desenvolveu o, o sistema de genética reversa pra Oropoche, em que, assim como eu mostrei pra VSV, eh, o antigenoma foi colunado, então a polaridade positiva do, do genoma foi clonado entre um promotor da T7 e, da, da ribosima e um determinador da T7, e cada um dos segmentos foi clonado em, um plasmídeo diferente. Tendo esses plasmídeos, o que foi feito foi modificar, ele, modificá-los de forma que, por exemplo, pro segmento M, não expressar mais a proteína NSM. Então, como essa proteína, ela tem uma região codificante, o que nós fizemos foi retirar essa parte codificante do NSM sem alterar a sequência de GNGC, mantendo-se a estrutura de GNGC. E, pra, o segmento S, o que nós fizemos foi adicionar, foi fazer uma mutação pra impedir a expressão da NSS, sem alterar a sequência da proteína N. E aí, uma vez que nós desenvolvemos esses plasmídeos, esse sistema de genética reversa, foi então que nós começamos a resgatar os vírus. Pra esse sistema de aeroporto, o que nós usamos é uma, as células BSR, o qual elas expressam constitutivamente RNA primerase da T7, então não há necessidade de se infectar com vacina previamente. E aí, então nós fizemos essas combinações, né, por exemplo, aqui o, fizemos a combinação de L mais M transfectamos, nesse caso aqui, confortando um segmento, aqui seria, aqui é pra redatar o vírus com o genótipo original, né, sem nenhuma modificação. aqui esse, essa combinação é pra resgatar um vírus cujo não há expressão da NSS, nesse aqui sem expressão de NSM, e também desenvolvemos um, tentando resgatar um vírus que não expressa nenhuma das proteínas não estruturais, expressa nenhuma, então seria um vírus somente com as proteínas estruturais. E se essas modificações, elas não são deletérias, o que a gente vai ver que após essa transfecção, no sobrenadante dessa cultura aqui, a gente vai ter os vírus, vai ter os vírus, as partículas infecciosas, e que a gente pode usar agora pra infectar outras células, como por exemplo, outras células permissivas, no caso, nesse conjunto de dados que eu vou mostrar, são células Vero. E aí, nessas células Vero, a gente faz imunoflorescente pra detectar se há proteína viral, se há replicação, se há infecção. Então, quando a gente transfecção somente o segmento L e M, e tenta detectar proteína viral, né, no sobrenadante pós, células tratadas como sobrenadante dessa transfecção, a gente não consegue achar nenhuma proteína viral, porque não foi, não foi possível resgatar o vírus. está faltando um, o que está faltando uma informação, e no caso, é o segmento S, que é responsável pela proteína nucleococídio. Então, a gente não detecta nenhuma proteína viral. Agora, quando a gente fornece todo o sistema completo, todos os três segmentos, a gente já, já tem, já consegue resgatar o vírus, então aqui em verde é quando a gente consegue, é a marcação para as proteínas, para a proteína viral. Então, o sobrenadante que foi tratado, essas células veram aqui, continha vírus infeccioso. E aí, quando a gente fez, analisou os outros vírus, para o mutante de NSM, de NSS e o duplo mutante, nós observamos aqui, basicamente, essas, o vírus consegue, a gente consegue resgatar o vírus sem essas proteínas não estruturais, então a gente consegue detectar a proteína viral tanto no mutante de NSM, no mutante de NSS e não expressando nenhuma das não estruturais. Então, a primeira coisa que a gente pensa é, ok, então essas proteínas, elas não são essenciais, elas, elas, o vírus não precisa dessas proteínas, mas isso, é, isso estamos vendo em cultura de célula, então, então como que fica a virulência, como que fica a patogenicidade desses vírus que não expressam essas proteínas não estruturais. E aí, para isso, a gente utilizou um modelo animal de ouro poste, o qual já foi descrito, em que quando tem infectos animais com o vírus ABT, né, o vírus, o vírus genótipo original, você tem em torno de 75%, de 25% de sobrevivência, 20 a 25% de sobrevivência. e aqui, quando a gente infecta com o nosso vírus que foi resgatado, né, o nosso vírus recombinante, porém, com o genótipo original, o que a gente observa é que ele, ele, é, é o mesmo fenótipo que a gente observa com o vírus encontrado na natureza. Agora, quando a gente usa, quando a gente infecta os animais com esse mutante de medicina, o que nós observamos, é que esse vírus, ele se torna mais patogênico, né, nesse modelo animal. e quando, e o contrário acontece quando a gente infecta os animais com o vírus que não tem NSS. Então, o que a gente observa aqui é que, é, ele se torna atenuado. Na ausência das duas proteínas não estruturais, o vírus se torna completamente, assim, basicamente, é, atenuado. Então, dessa forma, a gente pode inferir, usando, usando esse sistema de genética reversa, a gente observou que, o nosso objetivo era estudar as proteínas não estruturais. E aí, com esse conjunto de dados, o que a gente pode falar é, a gente pode inferir que existe, essas proteínas, elas não são essenciais para o vírus se replicar em cultura de células, porém, quando a gente usa, passa isso com um ambiente mais complexo, que é o ambiente do, de um hospedeiro, a gente já percebe que não é bem assim. Então, existe uma função dessas proteínas que está relacionada à resposta ao hospedeiro. E, assim, outro exemplo que eu acho muito interessante também, que é, como esses vírus, como o Oropoge, por exemplo, eles são, eles são agovírus, então, eles precisam ter, eles precisam se replicar, eles precisam ser muito eficientes no processo de implicação em dois ambientes que são completamente diferentes, como, por exemplo, como o hospedeiro mamífero, né, e o hospedeiro vertebrado e o hospedeiro invertebrado. São dois, são sistemas completamente diferentes. Então, como que ficaria esses vírus mutantes em, no hospedeiro invertebrado? Então, como exemplo, eu trouxe também o, um trabalho sobre Hippity Valley Fever Virus, que ele é um, também um bunia vírus, né, da mesma, da mesma ordem do vírus Oropoge, porém, uma comida diferente, ele é transmitido por mosquitos, ele causa uma febre hemorrágica em humanos, então, por isso, mais que ele seja um arbovírus, ele é, ele é, 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 é classificado como uso de, em laboratórios de segurança em inglês. É, ele é comum na África, assim como o Oropoge, ele também é leomór, e o genoma é segmentado de fita simples e a RNA polaridade negativa. E, então, nesse estudo que, que eu achei muito interessante é que eles usam, eles fazem, utilizam da genética reversa para deletar da mesma forma que nós fizemos a proteína SN e avaliam como que fica, como que fica a distribuição desse vírus, como que fica a replicação desse vírus no hospedeiro mosquito, né, então eles, o que eles fazem é infectar, fornecem uma, uma, uma alimentação para o mosquito contendo o vírus, né, nesse caso aqui o vírus WT, recorregante WT, e depois fazem um corte sagital do animal e, e fazem a marcação para a proteína viral. E aí, o que eles encontram, que, nesses animais que foram infectados com o mosquito, com o vírus, com o genólogo original, o vírus consegue se disseminar na região do intestino e também transmitir, também passar para a região da proposta e alcançar até as plâmulas salivares, CMG, que seria a parte do intestino. Só que, quando eles infectam, quando eles analisam esses animais que foram infectados, que têm vírus mutante de NSM e procuram pelas proteínas virais, é possível ver somente pequenos focos de infecção. E esses focos de infecção, eles ficam restritos somente à região do intestino. Então, esse vírus, ele tem uma dispersão restrita. Então, esse vírus que não tem proteína MSM, por mais que ele seja, ele consiga se replicar, ele não consegue chegar até a glândula salivar dessa forma sendo transmitido. Então, outro estudo que foi bem interessante, no caso, usando essa genética reversa. Então, esses dois exemplos que eu falei, basicamente fazem, eles deletam proteínas do vírus e analisam as sequências, os fenótipos. Mas, e se a gente quiser, por exemplo, usar a genética reversa para induzir a expressão de proteínas que sejam, não sejam daquele mesmo vírus, proteínas exógenas. Então, entra em cena esse outro exemplo, que é o exemplo do VSV, que eu já havia comentado antes, que a gente utiliza como uma plataforma para expressão de proteínas exógenas. Então, o VSV, ele é da ordem mononegaviralis, da família Rabidid, ele é um vírus que ele tem genoma não segmentado, que é RNA, polaridade negativa. Ele tem essa forma bem peculiar, que é uma forma de projétil. E esse vírus, esse VSV, ele é relacionado, ele é na mesma família do vírus da raiva, porém, o VSV, ele é imóvel ao ser humano, ele não causa doença. E a genética reversa do VSV, ele está disponível desde 1995. Então, essa, a partícula viral, né, de VSV, ela tem esse formato aqui peculiar de um projétil em que as proteínas, elas ficam aqui decorando o envelope, a proteína matriz que vai incluir a parte interna do envelope, e o genoma de RNA é encapsulado pela proteína N e possui também a cópia da RNA polimerase e os cofatores da RNA polimerase viral, que é a proteína P. E aqui, esse é um tomograma das partículas virais de VSV mostrando que como fica evidente esse formato de projétil e essa forma helicoidal, né, que fica a proteína de matriz tem no interior da partícula viral. Então, pensando assim no VSV como uma ferramenta para estudar essas diferentes proteínas virais, para expressar proteínas exógenas, o, por que a gente usa o VSV, né? O VSV, ele infecta todas as células eucarióticas. esse, o genoma do VSV, ele apresenta uma plasticidade muito grande, então, a gente pode substituir a proteína G, que é a glicoproteína do VSV, a proteína nativa D, por glicoproteínas de endereço, como glicoproteínas de outros vírus que a gente quer expressar. E esse vírus, ele também é usado, que a gente consegue desenvolver quimeras, né? Então, o que seria isso? Esse vírus que a gente faz a partir dessa, dessa construção aqui, ele possui a maquinaria replicativa do VSV, porém, a característica do uso dos receptores, fatores de resão, ela é conferida pela glicoproteína que foi modificada nesse, nesse construto. E esse vírus, ele também é replicante, então, ele produz, ele faz múltiplos rounds de infecção. E o mais legal dessa parte toda, é que esse vírus, ele é usado em laboratório de nível de segurança 2. Então, pensando, né, nesse, se vê como essa ferramenta para estudar as vitiproteínas, foi durante a pandemia, né, foi pensando em estudar o vírus emergente, aquilo do SARS emergente, que, é, que a gente pensou, bom, além disso, né, usar esse, esse genoma, vamos modificar esse genoma de forma a gente inserir, inserir o repórter também, a replicação, que ficaria ainda mais eficiente para conseguir identificar o resgate e quando esse vírus está se replicando. Então, primeiramente, antes de falar da página de SARS mesmo, quando a gente desenvolveu, isso já há um tempo, esse sistema de, que como eu falei anteriormente, o genoma do VSV, ele tem uma precisidade muito grande, então, além da sequência da vitiproteína, no que a gente pode modificar, a gente também pode inserir algumas outras sequências que, por exemplo, aqui nesse, nesse caso, nós inserimos uma sequência de uma proteína repórter, que é o GFP, na posição 1. Então, dessa forma, quando o vírus se replicar, esse GFP vai ser produzido e a gente vai ser capaz de ver quando esse vírus estiver se replicando. Então, usando esse sistema de genética reverso, como eu já expliquei antes, a gente transfecta os plasmídeos contendo o genoma e os plasmídeos que expressam as proteínas naturais e usa também infecta previamente com o poxivírus com esse vacínio que vai entregar a RNA polimidase do bacteriól. E aí, né, um momento que essa, que esse sobrenadante aqui, que é possível resgatar esse vírus, a gente recolhe esse sobrenadante, né, e usa ele para infectar outras células. isso. Então, agora, assim, pensando no no estudo das, dos vírus emergentes, no caso do SARS, do SARS-2, o que foi desenvolvido foi um vírus que expressa, que a gente substituiu aqui a proteína G do VSV pela spike da proteína do vírus do SARS-CoV-2 e viu que no momento que a gente troca essa glicoproteína, esse vírus, ele passa a produzir plaques de forma diferente, em diferentes tipos de células, da mesma forma que o vírus, o vírus, o vírus do VSV-3. E aí, quando a gente analisa a intercoração da proteína S nas partículas virais, o que a gente vê é que esse vírus, ele passa, ele não apresenta mais a proteína G e apresenta agora essas duas, as duas morfologias, eu sou Silvana, apresenta a proteína Spike e as suas duas formas aqui, S1 e S2. E quando a gente analisa a incorporação dessas glicoproteínas por microscopia eletrônica, o que a gente observa é justamente que a proteína G do VSV, ela tem uma estrutura diferente, então a gente vê que ela fica mais restrita, ela é menor, e a proteína Spike, ela fica, já tem essa decora de uma forma diferente a toda partícula avial. E aí, então, com esse vírus que agora ele tem, ele expressa a Spike no seu envelope, a gente pode estudar o uso, ele deve usar também a S2 da mesma forma que o vírus IBCL3, né? E, então, aqui, uma, então, um dos ensaios que a gente faz para provar, né, para a prova de conceito de que esse vírus agora ele passa a se comportar, usar os receptores da mesma forma que o vírus IBCL3, quando a gente usa esse PPOI de S2, que ele vai reconhecer, então, a Spike e vai, de certa forma, bloquear a interação da Spike com o S2 das células que a gente vai tentar infectar e o vírus que é o VSBG, né, que tem a proteína nativa, ele não vai ser oferecido pelo spike, pelo Bicol. E aí, no momento que ele não é reconhecido, ele é capaz de infectar as células e a gente vai ter essa fluorescência. Então, desculpa, gente. Então, quando a gente usa esse decoy, o que a gente observa é que o vírus que expressa o VSB que tem a proteína spike, ele vai ser neutralizado de forma linear aqui com doses maiores do decoy, à medida que ele vai ser neutralizado pelo decoy do estil humano e não do estil murino, que existe essa especificidade. Enquanto que o VSBG, ele não vai ser neutralizado de forma normal, porque ele não utiliza estil como receptor. outro exemplo de uso do VSB expressão spike é que da mesma forma que ele é reconhecido pelo decoy de estil, ele também pode ser reconhecido pelos anticorpos que reconhecem a spike. Então, a gente usa desse VSB como ferramenta para encontrar anticorpos que sejam potentes no processo de neutralização desse do SARS. Então, e aqui mostrando em paralelo que quando a gente usa esses anticorpos monoclonais aqui, esses anticorpos monoclonais são usados na terapia, são então, quando a gente usa eles para neutralizar SARS, o VSB3 e o o VSB, a gente observa que existe uma correlação entre os dois, da mesma forma que ele vai neutralizar, esses anticorpos neutralizam o vírus do VSL3, ele neutraliza o VSB, e aqueles que não neutralizam o SARS-2 também não vão neutralizar o VSB. E, também, outra forma de utilizar essa ferramenta é para procurar, utilizar, screenar soro de pacientes convalescentes, que também são usados para terapia, e isso mostra, mais uma vez, mais uma prova de conceito de que o soro de pacientes convalescentes de COVID, ele neutraliza da mesma forma que neutraliza o SARS, o vírus de VSL3, ele vai neutralizar o VSV. então, mais uma prova de conceito de que ele, esse VSV, agora, com a spike, ele passa a se comportar, né, tem esses processos de entrada e neutralização, da mesma forma que o vírus de VSL3. Além dessas, dessas ferramentas, o que é, talvez, um dos trabalhos mais interessantes que nós temos aqui, muito legal ver esse trabalho sendo desenvolvido aqui, é utilizar o VSV como uma ferramenta para avaliar o perfil antigênico mutacional e a evolução da spike. Então, a gente faz uso, a gente se aproveita de que a RNA polimerase do VSV, ela tem uma baixa fidelidade, então, ele acaba por, a RNA polimerase, ela acaba por incorporar, fazer vários erros durante o processo de replicação. Então, quando a gente analisa dentro de uma população do nosso estoque viral, o que a gente faz é cultivar esses vírus com uma pressão seletiva, que aqui seria, no caso, um antipopio monoclonal, por exemplo, e esse antipopio monoclonal, ele, na teoria, ele vai neutralizar a grande maioria dos VSVs que estão nessa população. Porém, eventualmente, o que a gente vai encontrar é que vai ter um clone que vai se sobressair e que ele não vai ser neutralizado. E aí, o que a gente vai fazer é sequenciar e avaliar qual que é o, esse, qual que foi essa mutação que ocorreu. esse aqui seria um processo de genética clássica que não havia comentado antes. E, e aí, o que a gente vê, assim, mais um conceito é que quando a gente cultiva esse VSV com um anticorpo que ele, por exemplo, para flu, a gente não vai ter nenhuma neutralização, né, os plaques, os clones, eles vão ser todos, vão se comportar todos da mesma forma. Enquanto que o, com um anticorpo que reconhece especificamente a spike, a gente vê que a grande maioria dos vírus vai ser neutralizada, mas, eventualmente, a gente vai encontrar um clone que vai, vai se expressar aí. E aí, no momento que a gente tem esse, essas, esses mutantes, o que a gente faz é sequenciar e mapear na estrutura da spike onde que essas mutações ocorrem. E aí, cada anticorpo que a gente usa, ele vai ter um perfil, vai gerar um perfil de, um perfil antigênico mutacional. Então, por exemplo, esse tio que é um dos anticorpos que a gente usa, ele produz essa, esses, esses mutantes aqui. E aqui, em marrom, é a região de contato com esse tio. Então, a gente vê que quando a pressão seletiva é esse anticorpo aqui, a gente tem esse tipo de escape. enquanto que a gente tem, quando a gente tem essa outra, essa outra pressão seletiva aqui, que é esse outro anticorpo, já as mutações, elas mudam, o hotspot de mutação, ele muda de região. Então, dessa forma, a gente consegue prever quais que serão as mutações caso uma pessoa for tratada com esse anticorpo, o que pode acontecer. Desculpa. E aí, com essas mutações, a gente consegue analisar, comparar o que que acontece na população e o que que a gente consegue encontrar no nosso estudo. Então, e assim, dessa forma, a gente compara, compara o que que a gente encontra na população e o que a gente encontra no estudo. e assim, a gente tem, por exemplo, nesses com X são aquelas que a gente encontra na população, mas não encontra no estudo, mas esses em preto são aqueles que a gente encontra no estudo e não encontra na população ainda. Então, de certa forma, a gente consegue tentar avaliar qual que vai ser os escapes, quais vão ser as mutações depois do uso desses anticorpos. e aí, como a gente está vendo aqui mutações na spike, é interessante pensar que a gente também está afetando a interação com o receptor. Então, testando dessa forma, usando esse VSV, a gente também testa como que essas mutações, elas vão influenciar no uso da STIL, na interação do STIL. Então, algumas dessas mutações a gente consegue ver que quando a gente usa o DECOI de STIL, mesmo em pequenas concentrações, no caso aqui é C50, vai ser 50 desses vírus mutantes, ela é mais baixa, então, essas mutações elas desestabilizaram, então, eles são mais sensíveis à interação com a STIL. No entanto, a grande maioria dessas mutações, elas levam a uma maior resistência, então a gente precisa usar muito mais de COI e STIL para poder neutralizar a entrada do vírus. E assim, o que é interessante de se ver é que existem também mutações que elas se tornam completamente não independentes de STIL, mas elas acabam por se tornar de certa forma independente de STIL. então, esse vírus ele acaba não mudando de receptor, mas isso acaba por nos mostrar que existem caminhos alternativos para esse vírus para a utilização da spike, da spike. E pensando nesses tropismos, pensando em receptor e uso de spike, a gente também usa, conseguiu usar essa ferramenta de VSV pressão à spike para encontrar diferentes tropismos, como por exemplo em celos e culturas primárias. Então, culturas primárias elas são um tanto problemáticas que nós temos variação de doadores e com diversos fatores e o que utilizando o VSV expressando a spike, o que a gente consegue ver também é que nós conseguimos encontrar células que são suscetíveis à infecção por SARS e que antes não expressam uma estilo ou elas são uma baixa expressão e mesmo assim são suscetíveis. Então, aqui mostrando que tanto o SARS quanto o VSV se fosse na spike conseguem infectar essas células de culturas primárias. e aqui saindo um pouco do que a gente está vendo além desses vírus de nível de biossegurança 3 o VSV também é uma ferramenta muito importante porque ele permitiu estudar aspectos biológicos de vírus que necessitam níveis de biossegurança muito mais altos como os vírus de NB4 que fazem o estudo desses vírus muito mais complicado e também põe em risco a vida das pessoas dos trabalhadores. Então, usando a ferramenta de VSV é possível estudar esses vírus altamente patogênicos de uma forma muito mais segura. Então, como por exemplo esse estudo que usou o VSV para estudar Lassa o Lassa vírus ele é um bunia vírus da família Arena virilha ele tem um gênero segmentado de RNA polaridade negativa e ele é transmitido pelas fezes e roedores contaminados e ele causa uma febre hemorrágica e ele é mais comum no Oeste da África e como eu já havia comentado antes ele é precisa ser trabalhado dentro de um nível de biossegurança 4 e nesse trabalho o que foi muito interessante é que descreveu que os vírus além de ter os seus receptores externos alguns vírus além de ter seus receptores externos como por exemplo Lassa ele tem o seu tem o alfa DG no momento que ele é internalizado e ocorre a acidificação do sono ocorre uma troca do receptor então a membrana do vírus o envelope do vírus ele só vai se fundir na membrana da célula do hospedeiro quando ocorrer essa troca do receptor dentro do endossomo a partir dessa acidificação e aí nesse estudo que eles determinaram que para Lassa é o Lamp 1 então usando essa usando a ferramenta de VSV o que eles observaram nesse estudo é que esse esse experimento muito elegante muito interessante é que esse esse construto de VSV ele esse construto de VSV ele expressa a proteína M ela é fusionada com o GFP então não é só o GFP ele não é só uma um repórter de replicação mas ele também como ele está fusionado uma proteína estrutural a partícula viral também ela é fluorescente então nesse estudo então aqui células células que expressam Lamp 1 quando eles infectam essas células com o VSV expressa essa M de FP e tem a a a GP do Lasta eles observam que existe uma redistribuição da proteína M durante o processo replicativo do VSV a proteína M ela fica dispersa no citoplasma então que são esses nessa imagem aqui no entanto nas células que são deficientes de Lamp 1 então essas células não expressam Lamp 1 essas a proteína a detecção do GF ela fica restrita em pontos então como se fossem pontos aqui não tem mais essa ampla distribuição e aí mostrando também por microscopia eletrônica que essas células wild type estão usando o VSV de novo com o VSV Lassa a gente encontra algumas partículas virais dentro dessas células mas nas células não expressas no Lamp 1 é possível encontrar diversas partículas virais diversas diversas VSVs que não conseguem fusionar e entrar na célula e nesse mesmo nessa mesma linha de raciocínio também foi usado esse mesmo VSV modelo de VSV para estudar ebola ebola é um dios da família da ordem mononega virais da família filovide cujo genoma é não segmentado de RNA polareta negativa ele é transmitido por fluidos corporais contaminados os reservatórios são morcegos causa uma febre hemorrágica cuja fatalidade de 50% a 90% é um nível de VSV e ele é comum a esse centro da árvore e esse mesmo processo de troca de receptor de ter um receptor na região externa da célula e um receptor interno também foi escrito usando esse tipo de abordagem então depois da internalização ele vai ser processado a a a proteína do vírus vai ser processada por catepsinas né e isso expor o peptídeo de fusão que então vai se ligar ao PC1 que é o outro receptor e só a partir da ligação de NPC1 que vai ocorrer a fusão da do envelope virar com o membrano da célula né e da mesma forma usando o VSV expressando a GP de ebola é foi possível ver que nessas células que não expressam a NPC1 que são que é o aquela proteína endosomal é a distribuição da do VSV ficar restrito em alguns compartimentos e de novo a gente consegue ver essas grandes regiões em que o vírus fica preso em compartimentos dentro da célula e nesse mesmo estudo eles mostraram que em animais aqui já usando o vírus de BSL3 de BSL4 mesmo que quando eles usam animais quando eles infectam animais que não expressam o NPC1 eles infectam com ebola ou Marburg virus que também é um quilovírus esses animais são completamente refratados a infecção e de fato esse vírus aqui o VSV expressando o GP de ebola ele outros estudos né também infectando animais eles observaram que o nível de anticorpos neutralizantes esses animais que eram infectados com o VSV eles possuíam níveis de anticorpos neutralizantes muito altos contra ebola e a partir disso foi que foi desenvolvida a primeira e única por implante vacina para ebola que é o VSV recombinante expressando o GP de ebola e essa essa vacina ela é usada de dose única e produz anticorpos neoclonais produz anticorpos neutralizantes que duram por bastante tempo assim como botando assim também em perspectiva outras vacinas que usam a tecnologia de genética reverso e que modificam o vírus para expressar outras proteínas virais são a vacina da AstraZeneca e a Janssen que são adenovírus que expressam a spike de SARS-2 então é para finalizar o que a gente falou hoje discutir um pouquinho é que essa é uma ferramenta genética reversa uma ferramenta fundamental de virologia e que é é muito usada para estudar a biologia dos desenvolvimentos e avaliação de vacinas e tratamentos essa essa ferramenta ela impulsionou o estudo de vírus do estudo de vírus emergentes como eu falei de Oropo Sheer Hitch até mesmo SARS quando começou e também fez com o estudo de virologia se tornar mais eficiente ao adaptar o sistema às limitações do ambiente como por exemplo o estudo de patógenos e nível de biossegurança mais alto como por exemplo o ebola e e laça tornando o estudo desses desses vírus muito mais seguro e assim à medida que foram surgindo novos vírus também essas técnicas de genética reversa elas vão ser atualizadas também e com isso queria agradecer mais uma vez a SBV pelo convite e falar também um pouquinho que esse o trabalho que desenvolvi durante o meu doutorado no laboratório do professor Eurico e que é o trabalho de hoje e vários dos trabalhos de VSV que eu apresentei hoje foram desenvolvidos não somente no laboratório do Xandela mas também em parceria com outros laboratórios e e muito obrigada pela atenção pessoal bom Marjorie parabéns pela fala queria de novo agradecer foi ótimo acho que super ilustrativa acho que todo mundo que está assistindo a gente aqui toda a plateia que está no YouTube acho que o pessoal conseguiu ter uma visão acho que muito bacana potencial das aplicações de como funcionam essas ferramentas de genética reversa então parabéns e já dá para perceber aqui nos comentários que você é muito querida então se você clicar para você ver você tem a opção de chat privado tem comentários ali você vai ver bastante coisa que o pessoal está colocando no YouTube então muitos recadinhos aqui abraços felicitações de boa noite abraços bastante gente aqui te elogiando bastante tá bom e tem algumas perguntas as tosas está muito seco hoje aqui em Santa Cruz nunca está ah em Santa Cruz está muito seco é o que é muito você está no ar condicionado às vezes é isso ou pode é então eu vou começar tem bastante gente aqui orgulhosa te mandando inclusive nós temos aqui a participação da atual presidente da SBV professora Helena nossa brilhante presidente obrigado aí pela pela audiência Helena a gente tem alguns ex-presidentes aqui da SBV te assistindo então professor Bergman professor Fernando Espio que o próprio professor Eurico todo mundo aqui mandando abraços para você tá bom a gente tem algumas perguntas eu tenho algumas também para te fazer gostei bastante da fala eu vou começar pelas que estão aqui colocadas a primeira da Ilha Duane ela pergunta se o antigenoma é sempre de polaridade positiva no caso dos vírus de RNA negativo sim o antigenoma vai ser de polaridade positiva acho que aí depende da orientação do genoma né Marjorie é isso depende da orientação do genoma para os vírus de RNA mais ou seja que possuem um genoma com orientação de RNA mensageiro o antigenoma ele vai ter polaridade negativa exato o antigenoma serve como para fazer a cópia do genoma tem um comentário aqui do professor Eurico ele está dizendo aqui que a Natasha e o Gustavo no laboratório do professor Richard que começaram a desenvolver essas ferramentas de genética diversa para o poxa inclusive acho que quebraram bastante a cabeça com a estrutura das sequências da região cinco linha e três linha não traduzidas para que o sistema funcionasse um dia o Gustavo pode contar essa história para a gente já vi ele está aí ele está aí também meu mentor parabéns aí para os dois professor Eurico e para o Gustavo e aí a gente tem tem mais perguntinhas aqui embaixo aqui ó pergunta do professor do aluno Bruno Brito é mais fácil fazer vírus com genoma de RNA mais ou com genoma de RNA menos por genética reversa essa é uma excelente pergunta se a gente for pensar somente no processo de transfecção como por exemplo a gente precisa só transfectar o genoma viral o vírus de RNA polaridade positiva com certeza seria o mais mais fácil porque não necessita de outros cofatores ele por si só já é infeccioso o problema aqui seria se a gente começasse a já falar sobre a produção do cdna do que se a gente precisasse gerar o cdna do vírus de polaridade positiva como por exemplo para a SARS a genética reversa de SARS 2 ela é muito complicada e ela se baseia em transcrição in vitro e aí porque esse por si só o genoma ele é muito grande então ele é estável e à medida que você produz ele se torna tóxico para as bactérias então tem certos construtos que você precisa fazer de forma a burlar esse sistema de se tornar tóxico para as células para as bactérias e que acaba fazendo com que o sistema de genética reversa para a polaridade positiva seja mais complicado tem esses pesos que a gente precisa pensar no processo Muito bom Marja tem mais uma pergunta aqui do Marielton te dar os parabéns esses vírus modificados por exemplo VSV mais ebola são sempre trabalhados no nível de segurança do VSV? Sim essa é uma das coisas boas de trabalhar com o VSV que independente da proteína que ele estiver sendo expresso estiver expressando ele vai ser trabalhado em nível de segurança 2 porque como eu falei antes a maquinaria replicativa do VSV é do VSV e o VSV é extremamente sensível a interferon então por mais que ele tenha o tropismo dessa nova glicoproteína que ele está expressando no momento que ele entra em contato com o hospedeiro ele é muito sensível à replicação por isso que ele não causa doença em humanos também Marcia deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa agora uma curiosidade minha que eu acho que a tua apresentação foi super bonita e eu fiquei muito interessado quando você começou a mostrar a história do VSV expressa então a spike do SARS-CoV-2 e dado essa alta essa baixa taxa de correção de cópias da polimerase do VSV então esse acúmulo de mutações que vão acontecendo na spike a possibilidade de usar isso para estudar mutações associadas com escape de anticorpos neutralizantes é possível a gente usar essa ferramenta para prever possíveis variantes que possam emergir a partir da se você colocar em soro de pessoas que estão atualmente infectadas por variantes atuais que estão circulando agora por SARS-CoV-2 essa é uma excelente pergunta Zé então uma coisa que acontece é que quando a gente tenta fazer esses escapes esses mutantes de escape usando soro de pacientes soro convalescente a gente não tem porque existe são anticorpos poligonais então ele vai estar atracando por diversas formas a spike então a gente não consegue já tentou por diversas formas tentar vírus tentar mutantes que escapem tentamos diferentes soros então por exemplo de aquelas pessoas que elas não geram quase anticorpos neutralizantes ou diferentes concentrações e mesmo assim a gente não consegue ter uma conseguir encontrar escapes nessa situação então o que a gente consegue encontrar é fazendo seleções seguidas né assim seriadas no caso a gente usa um anticorpo e seleciona depois usa o outro depois usa o outro e assim vai tentando fazer escapes mas o soro convalescente mesmo ele é muito difícil de se conseguir assim no caso a gente não conseguiu nenhum soro convalescente obrigado Marja mais uma pergunta aqui uma curiosidade né a gente está falando de ferramentas então a gente pode modificar vírus e toda vez que a gente fala de ferramentas de modificar vírus conversa na imprensa as pessoas ficam de olhos arregalados sempre um vírus novo inclusive a legislação brasileira de muitos países ela é muito restritiva quando a gente pensa em experimentos você vai fazer de serão de vírus com ganho de função então como que a gente lida com isso Marja por exemplo você está trabalhando você está querendo estudar a função de alguma proteína viral e aí você faz aquela deleção e você se depara com um fenótipo de maior virulência pelo menos em hospedeiro vertebrado a minha pergunta para você e aí até onde a gente pode ir com isso como lidar com essas situações isso é sempre uma discussão muito intensa inclusive aqui nos Estados Unidos em qualquer lugar na verdade hoje em dia essa é uma discussão que foi em xeque muito do do que os virologistas estão fazendo só que as pessoas as pessoas leigas elas não entendem que esse tipo de experimento de ganho de função é o que a gente faz desde sempre desde que a gente quer passar o vírus aqui nessa célula e fazer ele se adaptar a essa célula isso é um experimento de ganho de função então a gente fala de ganho de função é muito amplo lógico mas e aí nessa questão de ah é o que a gente se deparou com um vírus mais patogênico assim por isso que a gente precisa também treinar os nossos cientistas a pelo código de ética e tudo ser de forma comunicada não só a instituição mas também as vigilâncias né os os meios né de se de se trabalhar com a comitência ética falar que existe sim uma possibilidade de que assim mexendo nessa nesse nesse sistema do vírus a gente esteja gerando um vírus mais virulento é mas é assim acho que tudo tem que ser muito bem assim explicado mas não pode ser não ser mais feito entendeu entendi acho que é entendi acho que é importante dizer que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer e quando faz tem todo um aparato de segurança que evita que isso escape né então a gente trabalha em laboratórios de biossegurança adequado pra poder fazer essas coisas né treinamento exato e é isso que que precisa bastante hoje em dia né porque acho que antes a gente tinha uma população de virologistas que era minúscula ou menor né não minúscula mas hoje em dia a gente tem muitos virologistas né e que não tiveram tanto contato quem sabe com essas códigos de ética e que precisam assim ser treinados nesse mesmo conceito certo será que mais perguntas estou perdendo alguma menina vocês viram se tem mais alguma não acho que agora só comentários mesmo então é tá muita gente elogiando viu Marjorie parabéns pela fala acho que foi super ilustrativo eu agradeço gente todo mundo que acompanhou a gente até esse tardar aqui 7 15 da noite é um prazer de novo participar dessa bevetox acho que é uma iniciativa que começou já na diretoria passada que essa diretoria tem seguido aí com bastante determinação pra manter que acho que é super legal né pra manter a sociedade engajada atrair novos sócios e a gente disseminar conteúdo seguro conteúdo bem feito em virologia que a gente precisa saber de vírus não só os virologistas então obrigado Marjorie Lívia muito obrigado vocês querem fazer algum comentário por favor fique à vontade só agradecer mesmo a Marjorie foi maravilhosa sua palestra agradecer também de todos aqui no SBB Talks a gente espera vocês no próximo com certeza muito obrigada pela palestra todas as dúvidas que eu tinha foram tiradas solucionadas ai que bom muito obrigada gente mais uma vez pelo convite obrigada boa noite boa noite obrigada